Meu nome é Angela Talassa, eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo e da Rede Estadual de Ensino. As famílias foram recebidas na Associação Cultural Grupio. Eu posso dizer que foram bastante delicados no sentido de receber cada grupo familiar de maneira independente, em uma sala fechada, pelo comando da Polícia Militar e também pelo secretário estadual da Educação, com representantes também da Diretoria de Ensino. Eles davam as notícias a cada familiar sobre a situação do seu familiar, se estava internado, se estava na lista dos falecidos e qual era a condição de cada uma das vítimas. Infelizmente, estava acompanhando uma família que recebeu a notícia de que a funcionária, a Eliana, a funcionária inspetora de alunos da Escola Raul Brasil, estava entre as duas funcionárias falecidas, juntamente com a coordenadora Mari. É um momento muito difícil, eu procurei timidamente apoiar a família, como outras que se encontravam ali no ambiente. É um momento muito difícil para a família acreditar nisso. Tanto que elas pediam, quero ver o corpo, porque mesmo com a confirmação das autoridades, as famílias tinham dificuldade em aceitar uma tragédia como essa. O fato é que lá, na recepção das famílias, havia um grande movimento de psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, pessoas que estavam lá, que fecharam seus consultórios e se voluntariaram, e também funcionários da prefeitura, da área de saúde, que estavam para trazer o atendimento. É um número muito grande de pessoas. Eu fiquei bastante comovida com isso. Contudo, a gente não pode deixar de dizer que esses funcionários, nós precisamos deles antes da tragédia acontecer. Antes da tragédia, porque quando nós estamos no dia a dia com alunos, identificamos facilmente alunos problemáticos, alunos com depressão, com diversos tipos de síndrome, com diversos tipos de psicose, a maioria deles sem laudo, sem tratamento, mas nós, no dia a dia, nós percebemos isso. Eu mesma já tirei carta de suicídio de dentro, de mochilas de aluna, e outras situações assim que nós vivenciamos constantemente dentro da escola, porque nós somos professores, amigos, psicólogos, nós amamos essas crianças e não é esse o destino que nós queremos para elas. Ocorre que nós não temos para quem recorrer. Em geral, nós pedimos encaminhamentos que nunca acabam acontecendo. As famílias, por exemplo, aqui da região de Suzano, são encaminhadas para a Universidade de Mogi das Cruzes para um atendimento psicológico. A maioria sequer pode ir até lá. Eu mesma tenho alunas que eu pedi encaminhamento e que estão nessa situação. Então, as crianças ficam, e adolescentes, sem tratamento, sem atendimento, remoendo todos os seus problemas, que são próprios da idade, também são frutos de toda uma situação social que o país vive, e isso não pode ser ignorado, e eles ficam com isso para si mesmos, sem saber o que fazer, além de todas as questões próprias da idade. Então, essa equipe multidisciplinar precisaria estar dentro das escolas. Esse é um sonho antigo dos professores, de todos os profissionais de educação, que nós tivéssemos dentro das escolas essa equipe multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra, um encaminhamento de um assistente social, que acompanhasse essas crianças, que realmente pudesse dar esporte às famílias, para que nós não chegássemos a esse ponto, que chegamos aqui. São amigos? Poderia, hoje foram elas, poderia ter sido eu, como poderia ter sido qualquer professor, porque isso poderia ter acontecido em qualquer escola. O Brasil não é mais vulnerável que outras escolas? Todas são muito vulneráveis. Não há segurança dentro das escolas, isso todo mundo sabe. Então, nós estamos todos nos sentindo completamente abandonados. E, quando a gente olha para onde sinaliza, para onde os nossos governantes sinalizam? Os governantes agora recém-eleitos, inclusive deputados e senadores, para onde sinalizam? Para a privatização do ensino. Nós temos visto pela grande imprensa inúmeras declarações que apontam nesse sentido. Inclusive, recentemente, um deputado disse que os professores são bêbados e que há casos e que isso é comum dentro das escolas. Olha, eu quero dizer que nunca havia um professor bêbado dentro de uma sala de aula. Não que isso não possa ocorrer, uma situação como essa de dependência pode ocorrer em qualquer categoria profissional. Mas eu vejo, sim, professores dependentes, de medicação, de calmantes, professores que não conseguem, muitas vezes, dar continuidade ao seu trabalho pelas péssimas condições de trabalho e a situação de pressão social que eles vivem. Atacar isso é realmente cuidar da educação e era isso que nós estávamos esperando. Hoje, Suzano está no Brasil e está no mundo. Aqui, nós estamos vendo jornalistas que, com certeza, da grande imprensa, que sequer sabiam onde ficavam Suzano. Hoje estão todos aqui. Amanhã, os corpos esfriarão e nós continuaremos sozinhos dentro da sala de aula. Então, essa é a questão premente para a gente. O que será feito? Precisaríamos ter esperado uma tragédia desse porte para tomarmos alguma providência? Que providências serão essas? Os professores continuarão sozinhos? A solução para a educação pública é a privatização? É isso que vai resolver? Por que não realmente investir naquilo que se precisa? Por que não se reunir com os professores? Porque são os professores que sabem quais são realmente os problemas da educação pública. Para que eles possam se manifestar, para que um grande conglomerado de pessoas que estão habilitadas a lidar com esses jovens possam propor soluções para esse tipo de problema. E nós não temos isso. Nós não temos nenhuma sinalização disso. Na maioria das vezes, os professores são criminalizados, como se eles fossem culpados pelas péssimas condições para o ensino. E, na verdade, o pouco, o bom que existe na escola pública, aquilo que é bom, só acontece porque os professores tocam escolas. Tem escolas sem diretor, tem escolas sem coordenador, tem escolas que funcionam muito precariamente, com cortes constantes, tanto de verba quanto de profissionais. e não há nenhuma sinalização de mudança. Então, é isso, o nosso sentimento hoje é de um luto completo e absoluto. Os professores não sabem como retornar a sala de aula. Obrigada. Eu queria só que você falasse um pouquinho, explicasse para as pessoas, para finalizar, como é que vai ser o velório, se vai haver um velório unificado e onde será? E quem quiser trazer a solidariedade para as famílias, para onde que deve ir? A informação que recebemos na Associação Cultural Rumpio é que a Prefeitura de Suzane está organizando um velório coletivo, que será na Arena do Parque Maxfetter. Amanhã, o horário ainda não havia sido, até quando sair de lá, não havia sido divulgado, mas, provavelmente, no período da manhã já se iniciariam as solenidades do velório. Somente as famílias que concordarem com o velório coletivo participarão. Se a família optar por um velório particular, ela está também sendo orientada que ela pode fazer essa escolha. Então, nós estamos nos preparando para um dia terrível. Um dia terrível. Um dia em que nós teremos muitos corpos para velar, muitas famílias para consolar. e uma situação de alunos que precisam de apoio, de professores que precisam de apoio, num momento tão difícil como esse. Obrigada, professora. Obrigada aos meus pésames, aos pésames de todos os jornalistas livres. E obrigada pelo amor de vocês, pelas crianças. Nós amamos essas crianças. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada. 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 Obrigada.